Depois de uma fiscalização de vereadores de Prudente, o Grupo de Atuação Especial de Educação, GEDUC, do Ministério Público, abriu inquérito para apurar denúncia de irregularidade na Escola Municipal Ivan Júnior Lima Barbosa, no Parque Alexandrina. Segundo a Câmara, os parlamentares constataram problemas estruturais na unidade. Em uma fiscalização feita no dia 11 de fevereiro, eles encontraram frios elétricos expostos e falta de caixa de distribuição de energia. Foi solicitada uma vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, que apontou que a escola não tem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, e nem o projeto técnico de segurança contra incêndio aprovado pelos bombeiros. Bom, a Prefeitura falou pra gente que, segundo o calendário escolar, todas as escolas municipais estão em planejamento até hoje. Na próxima segunda-feira, as aulas serão retomadas, inclusive nesta, do Parque Alexandrina. Até lá, a Prefeitura falou que está finalizando os reparos no local. A unidade atende 260 crianças de 0 a 5 anos.